Você acha que as pessoas devem aceitar a contraproposta? Você fala, vou sair, aí finalmente, depois de oito vezes que você falou com a empresa, que tipo, olha, quero um aumento, quero ser promovido, não, não, não. Aí você fala assim, vou sair. Aí chega tudo, sexta de Natal, panetone da off, né? Tapete vermelho, vem tudo. Você acha que a pessoa deve aceitar ou não? Eu acho que depende, eu já mudei de opinião. Eu vou falar eu, se você perguntar isso pra mim. Eu acho que se eu já cheguei no ponto de flertar com outra empresa, que eu chamo de tirar pra dançar, não sair pra dançar. Provavelmente eu tô vendo que o mercado ou está me valorizando mais e alguém pode fazer um trabalho melhor do que a liderança que eu tenho hoje, como inclusive um recurso da empresa. Então eu gosto de jogar em time bom. Eu gosto de estar na primeira divisão. Você olha as empresas que eu passei, são empresas de primeira divisão nos seus segmentos. E se eu achava que a empresa se inclinava a ir pro banco, eu também me recusava um pouco. Então eu acho que se alguém me passa, se alguém tá flertando comigo, provavelmente tenho mais motivos... Entrevista, traição. Pra mudar. Não, você tem que saber quanto vale a sua cabeça. Tem gente que acha isso legal que você trouxe. É, tem gente que fala... Foi fazer entrevista, traição. Também não precisa ficar abrindo, assim, pessoal, hoje eu tenho uma entrevista. Não, não, não. É guarda pra você. E você descobre, às vezes, numa entrevista, também que você não tá preparado pra uma posição. Eu lembro que, porra, milênios atrás me chamaram pra posição de diretor numa empresa. Quando eu, na entrevista, falei assim, essa eu não tô preparado. Eu não vou te ajudar nisso. Eu não posso mentir. Isso aqui eu posso aprender, aprendo rápido, Mas isso aqui, que é muito importante pra você, eu não tenho. Eu tenho tudo isso e outro aqui. Isso eu não tenho e eu acho que é importante e não vai rolar, né? E foi muito legal isso. Porque depois eu mantive conexões com essa... Eu era um vice-presidente e tudo mais por causa disso. Mas eu não julgo quem usa a entrevista proposta pra ir na contraproposta. Porque, às vezes, é preciso o famoso shake the ground. Chacoalha o chão pra você ganhar movimento. Eu não é meu estilo ameaçar. Eu não ameaço. Eu faço. Então, pra sair da empresa, eu não vou ameaçar. É meu estilo. Mas eu respeito quem usa. Tem que ter estômago. Tem vários jeitos de chegar lá. Se você tá feliz fazendo contrapropostas, beleza. Mas é mais arriscado. Eu acho que você tem mais a ganhar, às vezes, mudando.